Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma que fala com dicas assim pra minha prima, pra ela se maquiar porque eu tenho mais intimidade um pouquinho com a maquiagem então ela vai falar como ela se maquia e eu vou falar como deve ser como deve, deveria ser mas ela faz depois do jeito que ela achar melhor, tá bom? então, a maquiagem mesmo eu faço mais básica, às vezes eu uso base mas geralmente eu uso só mais o pó, bem neutro, não uso muita coisa porque eu não tenho muita frequência de usar como que você começa a maquiagem? Por onde você começa? eu começo aqui, passando... com o que? com só o pó só o pó? é, porque eu não tenho base líquida, eu gosto da base, mas eu não tenho a base que também, o pó tem um problema que ele marca as linhas de expressões então, quem tem mais de 30 deveria usar somente na zona T, sim, pra tirar o brilho é, eu faço, porque assim, eu gosto de base, eu acho bem bacana, já fiz uma vez com você no meu aniversário também você fez bastante quando eu fui também, pra ser madrinha também, aí você vai no salão, faz uma maquiagem diferente mas uma coisa mais, sempre mais básica porque aí, já pro casamento, você é mais básico você vai sair, aí eu faço, faço o pó e aí eu só coloco mais marcado, só o olho mesmo coloco mais, assim, misturo algumas cores então, eu começo preparando a pele, né então, eu já tô com protetor e também esse aqui que eu gosto que é pra deixar a pele hidratada, né time wise, é muito bom da Mary Kay e eu começo por aqui, porque se ela não tiver hidratada a base não vai fixar bem na pele e pode até craquelar ela pode vibrar é, e eu tenho a pele oleosa aqui e seca nessa região e essa região é onde tem as linhas de expressão imagina ela craquelando e ficando como se tivesse ruguinhas aqui é eu já sei como que é as coisas a minha já é oleosa, já então, eu já passei, a Kátia passou também, mas ela passou outro você usa qual? eu usei o da Avon, é 3 em 1 eu passei detalhante, 3 em 1 depois desse passo, o que que vem pra mim? primer porque, como eu tenho aqui oleoso ele, a base, né, costuma sair mais rápido nessa região e aqui também começa a aparecer os poros sabe, os poros da pele e o prime disfarça disfarça mais é, e prolonga a durabilidade da base então, sempre quando eu vou usar a base eu uso esse primer eu gosto muito, é da Boticário eu uso uma dosagem assim espalhe com a mão mesmo nessa região até onde que é seco que ele já ajuda a não deixar craquelar é aqui, ó ele é um pump aqui, ó aperta ah, entendi apertando errado passa em tudo? uhum eu passo em tudo porque eu acho que a pele fica mais aveludada e se vai ficar com a pele mais aveludada eu quero, eu quero você acha que já deu alguma diferença na sua pele? deu diferença, ficou meio macia né? e se você olhar de pertinho com a parte de aumenta você vai ver que seus poros já estão meio clamuflando sempre deixar uns cinco minutinhos assim pra absorver bem aí depois entrar com com a base eu tô usando essa base é da Bojois a gente tem o mesmo tom de pele acredito que ela vai dar pro mesmo é, esse é o tom mais claro que tem da Bojois eu uso dois pumps mas eu acho que você pode espalhar um primeiro pra espalhar a base primeiro você começa pelo meio, né do rosto eu espalho com a mão mão sempre muito bem limpa assim ó tipo, bata e arrasta só um pouquinho eu não fico passando igual um um uma coisa também ó na boca você quer passar mais um pouquinho? deu pro rosto? acho que deu deu pro rosto inteiro? uhum aí agora é o corretivo eu gosto esse da Boticário que ele é 3 em 1 ele é uma bisnaguinha assim aí eu costumo usar uma gotinha bem pequitita assim uma gotinha assim assim é a maquiagem hoje em dia se você procurar por exemplo uma Dylos Vult elas estão barateando e a qualidade aumentando as nacionais né as maquiagens como eu uso muito pouco pra mim compensa eu comprar né que eu não tô usando sempre mas agora que você vai ter um canal você uma das coisas que a gente se preocupa quando tem um canal é aparentar um pouco mais bem arrumada né pra gravar o vídeo então não que seja essencial porque eu já apareci nos meus vídeos né com a cara lavada e cabelo desse tamanho mas é bom as vezes aparecer um pouco mais eu já vejo de algumas que tem elas são bem maquiadas elas já aparecem já maquiadas já bem com a pele bem feita esse aqui da ilus mas é coisa assim ó ó e não e quando vai esplalhar não é assim é tipo batendo batendo só pra manter tudo no lugar tirar o brilho é mais pra tirar o brilho mesmo pode pegar um pouquinho mais se você achar que também pegou muito é só você bater ele assim no ar deixa eu ver acho que não dá pra ver olhando de longe aí agora vem a parte que eu mais gosto porque eu tenho o rosto né que tem a papada e eu tenho o rosto um pouco gordinho não sei se eu se eu sei lá e depois que eu engordei eu acho que eu não consigo ficar sem contorno se eu tiver de base né porque ele tira toda a base ela tira toda aquela assombramento que tem no rosto que é natural e porque tudo fica da mesma cor e o pó de contorno esse é o da Vult eu gosto de fazer aqui do lado assim eu acho assim que até mais que o olho essa parte de preparação de pele se for bem feita se for ela fica bem marcada se ficar fazer bem direitinho a pessoa não precisa nem fazer um olho tão eu conheço pessoas que fazem experiência assim gostam ver uma maquiagem e fazem experiência com a maquiagem pra fazer um teste aí eu gostei dessa maquiagem mesmo se não fosse sair aí faz o teste pra ver se fica legal aí faz se sente bem faz a maquiagem ó aqui ó eu passo por causa dessa papada que eu que eu tenho muita e aí eu dou uma camufada nela porque ele precisa né ó papijinho faz você aqui ó tem que ser quando vai fazer aqui tem que deixar uns três dedos da boca aqui é pode ir aí se achar que for demais tem que dar uma esfumada se achar que tá demais se dá uma esfumada com este deixa eu ver parece que não não olha como afinou faz aqui um pouquinho pra deixar essa parte mais destacada aqui? aham você pode até fazer um pouquinho aqui debaixo da boca pra ela ficar um pouco maior aí o o queixo vai pra pra dentro e fica um pouquinho mais queixudinho também que eu acho que fica bonitinho pra você agora aqui no nariz com o outro faz com esse pega lá o iluminador? não o outro o mesmo bate o pincel isso não assim eu fiz errada não sei o que faz assim deixa eu limpar aqui assim assim eu cheguei a ver em vídeo mas é porque não tem muita prática olha se você se acha estranho assim não não também tem que fazer o que gosta né que se sente bem é que assim pra trabalhar a pele não pode fazer muito forte senão fica estranho também depende por exemplo o que você gosta as meninas que você gosta que maquia as que maquia é a Amanda a Domenico e eu vi também a Nath também ela se maquia muito bem as dois que eu vi que eu sigo das duas a Amanda ela não faz maquiagem muito simples as maquiagens dela é bem ó isso mas eu já vi eu já vi dela se arrumando né se arrumando com ela me arrumando comigo né e da Nath eu já vi ela fazendo o olho no caso ela dela foi fazer o olho pra cobrir olheira olhos fundos também maquiagem 5 minutos pra adolescente também achei legal então eu prefiro esfumar primeiro o côncavo depois colocar o alguma cor aqui na pálpebra e depois iluminar e esfumar de novo o côncavo porque eu acho que isso deixa a maquiagem mais esfumada que é não fica tão pá pá marcadinha se eu fizer ao contrário eu acho que eu perco um pouco a mão no esfumado eu não consigo esfumar direito eu tô com uma palhetinha que ela não sei se nem tá em linha mas ela é cor bem básica assim eu tenho dessa ó esse é bom eu ganhei que aí a gente começa a esfumar com uma cor assim ó mais clara mas eu tenho essas cores um verde também o verde mais claro e depois a gente usa uma dessas duas mais escuras pra fazer um cantinho mais escuro e essa do meio a gente passa na pálpebra e no cantinho aqui da lágrima e pra iluminar a gente pega uma outra o que você acha? pode ser então esse é a Kátia super maquiada né com base com tudo que ela que ela merece né espero que vocês tenham gostado eu não terminei a minha maquiagem foquei em ajudar a Kátia a se maquiar e descobrir um pouquinho desse mundo que ele é colorido e que faz a gente se sentir muito bem bem que a maioria das vezes como a gente já falou né na tag da verdade que a maioria das vezes a gente sai como veio ao mundo mas tem aquelas situações especiais né que a gente quer dar um tcharam tcharam o apinã é pra ficar bonita isso e então a gente tenta eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo cliquem em gostei visitem o canal da Kátia beijinhos e até o próximo vídeo até tchau 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 Tchau, tchau.